Galera, Palmeiras manifesta interesse do nosso Júnior Santos, o nosso cragre, às vezes bagre, às vezes craque, mas jogador muito querido pela torcida, muito amado por boa parte da torcida, e a gente dorme nessa segunda-feira e acorda nessa terça-feira com essa notícia do interesse do Palmeiras no nosso Júnior Santos, um dos melhores jogadores do ano passado, um dos poucos que se salvaram da campanha catastrófica do Campeonato Brasileiro de 2023. E aí você, o que você acha dessa situação? Será que o Palmeiras consegue tirar o Júnior Santos do Botafogo? Será que o Palmeiras tem esse poder para tirar o Júnior Santos do Botafogo? E será que o Botafogo vacila de forma a deixar o Júnior Santos sair? Eu peço a você que vá lá nos comentários, escreva o que você acha dessa situação do Júnior Santos, se ele deve sair ou não, se ele deve ficar ou não, aproveita e se inscreve no canal.